Olá pessoal, bom, aqui é o canal do Paulo Carcela e a gente aqui está convidando vocês a participar dessa viagem mágica pelo universo, né? Tentar entender tudo sobre o universo que a gente vive, a natureza que a gente vive, né? Desde os planetas mais próximos, asteroides, atmosfera da Terra, até os mais distantes. E além disso, a gente aqui é muito versátil no sentido que a gente conversa também de outros temas, né? A gente conversa sobre história, vamos falar sobre Alexandre o Grande, sobre Roma, sobre Napoleão, ou a gente vai conversar sobre filosofia, né? Aristóteles, São Tomás de Aquino e outros temas com relatos e até cinema, né? Nós fazemos uma live aí normalmente semanal comentando cinemas, filmes, né? Então eu queria convidar vocês a se tornarem membros do canal, né? E aqui em se tornando membro do canal, além de ajudar a gente nesse esforço de divulgar, né? A ciência e o conhecimento científico para a nossa população, eu coloco vocês em dois grupos do Telegram que a gente montou, né? Um específico de astronomia, onde eu tiro todas as dúvidas das pessoas, a gente troca informações com os colegas, né? E um outro grupo desses de assuntos gerais, que inclui vacinação, inclui biologia, inclui química, inclui geologia, terremoto, meteorologia, história, filosofia, então tudo aí relacionado à ciência, né? Então é um canal que é voltado realmente para a divulgação da ciência, mas uma divulgação da ciência onde a gente não tenta apenas introduzir o tema para vocês, mas a gente tenta introduzir e aprofundar o tema. Então em cada vídeo que a gente faz, em cada live que a gente faz, a gente não só tenta responder aquelas coisas que são mais básicas, mas a gente também tenta colocar algumas coisas tecnicamente mais sofisticadas, de tal modo que as pessoas aguçem a curiosidade, pesquisem e vão atrás para tentar entender cada vez mais de como funciona a natureza, né? Então eu queria agradecer a todos vocês que puderem colaborar com a gente, né? E se tornarem membros aí e vamos em frente, né? Vamos fazer essa viagem mágica aí pelo universo. Um grande abraço para vocês!